para mim, através dele ter repelido qualquer tipo de invasão estrangeira qualquer tipo de dominação qualquer tipo de julgo estrangeiro se não é hino mesmo, não está papel também é não hino em poesia é não hino não hino exatamente um projeto de nação que está plasmado lá não hino em um testamento nós vamos construir na pátria a paz e o progresso não hino contra julgo estrangeiro julgo estrangeiro julgo na português em maneira de contender a habilidade não é que se contra julgo igual se contra julgo e desigual julgo e a hora que vou testar a hora que vou provocar a hora que vou atacar de alguma forma vou sofrer atentado sobre aquilo que de bom então a hora que ele é subjugado e a hora que ele investiu tratar sobre um subalterno na condição de dignidade humana então contra mim que acabaram de falar naquilo se poesia que não hino entendem nós vamos construir vamos construir na parte armada a paz e o progresso na constituição no artigo 19 diz bem claro do kumar estado de guiné tem que trabalhar para preservar conquistas de povo guinés o que é que que a ministra fala não luta não dignidade na autodeterminação e deve ser preservado quando ele fala assim como no artigo 20 na consulta usa numeração ordinar vigésimo ele fala uma coisa muito interessante que forças armadas numa linguagem assim mais coloquial e um braço armado do povo e um instrumento para garantia de não independência de não soberania e a partir dele e também que forças armadas tem que ter um papel ativo no processo de desenvolvimento ou seja é que ele deve ser cooptado por um grupo político é que ele desvia nessa linha mestra e tem que ser um instrumento braço armado do povo de garantir a integridade no território de não independência e contribuir para manutenção de segurança interna também hora que chamada para complementar a força de polícia e vai no artigo é interessante para quem que apoia a violência como a polícia e para garantir funcionamento de instituições democráticas e outro uso de força tem que ser só o necessário e sempre dentro de lei então irmãos que estão cumprindo ordens que estão vindo de cima cima e só tem que ser constituição se cima vim ser o gabinete do fulano se cima vim ser um cacibiquê boiara quem que vai tem que trocar vou trocar cima ou de riba para a constituição é isso que é verdadeiro riba a ordem de riba quem que derriba para ver a constituição disso é bem claro o papel para Juliana fortalece o cumprimento primário da constituição e ao mesmo tempo o uso de força policial e tem que ser estritamente necessário e mesmo assim dentro de lei doutor se eu falar com algo até conseguir ler comentários e ali doutor Orlando Cristiano fazia uma pergunta que é muito importante ele também come que tempo se o bacalhão estava barato ou estava caro a loja respondeu na pergunta ainda não insistiu ele também come o bacalhão doutor aí posto isto significa que o governo traiu a nossa constituição absoluto que então limpo posto 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 só uma lava de poder vai que é que é que é para o amor porque é que é procurar amor claro e houve flagrantemente descumprimento ou atentado contra a nossa constituição a não não fazer questão a nossa de ter artigos na constituição para o povo ouvir e entender como e que a vontade de Fernando Pedro Fernando Sanyan e de Armando Conté nem de mim e vontade de legislador originário do Estado da Guiné que através da expressão da vontade popular estabeleceu na constituição que o Estado da Guiné de São tem um compromisso com a preservação das conquistas alcançadas pelo povo da Guiné de São e também disciplinou de forma inequívoca os papéis das forças armadas e das forças de segurança e também deixou muito bem claro o juramento que o deputado presta ao tomar posse mas nesse caso agora quem que culpa que a polícia é igual culpa nunca nem fez culpar de gêmeos porque a polícia de mesma maneira quem que mata na responsabilidade de fazer o que? Ah e tem princípio jurídico que está falando como a Guiné de Dívida punido na medida de si responsabilidade Ok Mesmo isso como a punição que ainda tem não depende da responsabilização moral Mesmo quando o seguinte vai furtar Se tem um som que te siga só e disse de furtar se usa a força o outro fala dela vou covarde pera não vai já não importa Na hora de condenação Mesmo que tenha tomado o crime do concurso de pessoas ou seja o grupo de gente que vai mas o juiz está conseguindo de individualizar a conduta de cada um Não fulano me chama só furtar e que me vai não soltar de uma santa Doutor Orlando respondeu já só no bacalhão né Que que fala Como que troca se que cosita Macalhão era um luxo Mas como que era Ernesto da vou cantar E que 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 Então é que manda é que manda é que manda a nossa não liberta eles Doutor é que manda a nossa não liberta você Claro que houve e houve na Guiné-Bissau o maior perigo da Guiné-Bissau o que mais acontece na Guiné-Bissau e de forma reiterada e que atinge diversos setores da vida pública guineense é o fenômeno da omissão omissão guineense ter uma omissão na boca castela a votar a votar o mas se vinha de que nós como um postura boa bon é que é que um povo que tem tia que pur tia é que é que é como faz tudo pode lançar no campo de tia que pur tia pur depois 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 de falar crioulo de português me sei pas fernando que 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 significa pur tia fernando 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 me cansa é guinei que se for a non obede fernando a guinei para vossa senhoria nós estamos a beirar a reforma oh boy tia fernando é refresco memória assim como lembra desse episódio mais importante no contexto da gente que talvez acompanha nenhum um determinado período na campanha de 2019 hoje é na próxima de segunda fase de segundo turno da eleição presidencial primeiro ministro daqui a altura Aristides Gomes ir unir uma missão de CDL que visitava a Bajiné Bissau e fazer despedido de reforçar contingente militar tendo em conta tensões de candidatos ou de partes envolvidas no processo eleitoral então emistir reforço de contingente que estava aí na país de CDL para poder garantir segurança de eleição e partes envolvidas nesse processo é declarar nesse contexto se e ter um só elemento de CDL que reforçaram naquela altura e na déclaração de invasão e tropas de inibição não responde de tal maneira que talvez ainda bem cedo guerra as declarações estão na internet para quem que me lembra para quem que papia se osso não está perante presença de militares de CDL na território de Guiné-Bissau e nunca tenho clareza não tenho clareza para ver como a própria porta-voz de governo vem e fala de que existe um mandato ainda estabelecido existe presença militar mas mandato que existe o que manda na descontextualização estudar ou não estudar relações internacionais o homem que está negociado que dos povos tem que chegar de acordo para poder facilitar relações ness boandância abre livro fica livro alguma coisa parecida em qualquer parte do mundo tanto na Guiné como aqui falaram não teve é como não teve missão não teve é comigo essa presença de militares de é comigo novamente ness moldes que vem ainda definido ainda que na base do seu trabalho seu papel tanto tempo como poder ensinar dentro das relações internacionais cano não no não fazer parte de cereal mas também não fazer parte de nações unidas mas também não fazer parte de cplp não faz parte do união africano como é que não podia não caber dentro desses grupos que não fossem parte dela e assim que ainda funciona ou a nossa nossa unha algo que é normal na diplomacia, por favor o máximo de associação boa noite, obrigado pela oportunidade de estar ali às vezes dá para falar que é até difícil para o uso de um aula que alguém acabou de recebido e sempre um prazer e sempre uma imensa satisfação de dividir esse painel de poder ouvir mais para ouvir de fato do que qualquer outro tipo de situação Fernando Pedro permitimos um tentar responder talvez não de diante para trás mas de trás para diante e tem um comentário de alguém que facilite há pouco o Armando até colocava que na fala como é dito tudo essa explanação de Alberto se contra o governo e viola realmente a Constituição de República o governo de fato viola a Constituição de República que o governo tem que ser constitucional ora que o governo que é constitucional é que a polícia viola a Constituição de República e que na ontem e que na ontem por dias que a nós não testaram explicar outro de como a dimensão de constitucionalidade do governo lembra que aqui fala sobre diplomacia agressiva a partir de lá a partir de lá um cura de manga de coisas a nós nós temos uns tempos muito difíceis não só na Guiné-Bissau mas na Mundo essa semana sempre acompanhar Alberto discussão de Supremo retomada de debate sobre fake news um dos ministros líderes do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil que é Carmel Lúcia ela tenta descrever para aqueles que é Cacunzi então chama nome de fake news e fala mentira entende? e fala com nome que tem que dar e isso a nós não temos um pequeno problema de memória na Guiné-Bissau então se a internet pode ser vindo de alguma coisa essa oportunidade de estar na rede pode ser vindo de alguma coisa e tem que te ensinar realmente essa possibilidade de resgatar alguns entendimentos a medicina era o primeiro dia que não teve oportunidade a partir de nomeação desse governo de entrar em qualquer espaço de debate e deixar claro de como olha esse governo inconstitucional então na área que por fim me impõe amanhã muda amanhã muda esse entendimento e também diz na de início e tem um fato consolidado a partir de promulgação do Supremo Tribunal de Justiça de Guiné-Bissau de Conoli resultado de eleição na Guiné-Bissau presidencial e um fato consumado então a mim vai se cada pire tempo em relação a resultado de eleição mas tem as pendências que de antes de dinheiro é contra mentira na praça pública de falar com uma maioria deslocar não sei que das quantas é uma hora que a pude paga simplesmente de um tempo ao outro na Guiné-Bissau e para esse governo virar constitucional para ir por bem descumprir alguma medida constitucional esse é o primeiro ponto e segundo ponto entendendo que outros tripé que está constituindo o governo para o estado de Guiné-Bissau e quatro órgãos condicionais que a nós não temos aqui governo e Assembleia e Presidência da República e próprios tribunais também tem que ser parcela de responsabilidade dentro desse processo que a nós nós temos vivido a nossa não pode esquecer fatos que mereci supremo e garante e garante de Constituição da República de Guiné-Bissau então o supremo que precisa para ser provocado mediante situação de violação da Constituição da República ele e ele e perfeitamente pronunciar desde que e tem comprovação de fato de como olha e tem por exemplo essa invasão de tropas estrangeiras na Guiné-Bissau Presidência da República parece que como é e da inúmeria em relação a essa e outra coisa omissão omissão também e crime e a Assembleia Nacional de República de Guiné-Bissau simplesmente lançar urlação de temas a ser debatido até partir final de mês de maio de quem ignora totalmente esse tema esse assunto mesmo sabendo de como é esse assunto e assunto que está realmente na ribalta e assunto que precisa merecer uma atenção especial e que tem mais nada importante nesse momento na Guiné-Bissau para se o Peiret toma esse trabalho se colocava na pauta então essa dimensão de tomar responsabilidade esse primeiro ponto que nós temos que pegar é isso na Guiné-Bissau certo para nós não entrar especificamente na própria dimensão de sede a outra que na vai de Guiné-Bissau para se comer e consumar há muito tempo atrás tem até um trabalho de curso que é pedindo sobre organizações internacionais e a minha colega está em papel de CDAO então preferivelmente em papel de CDAO tem permitido pesquisar um bocado mais sobre CDAO nessa maneira que nós não temos CDAO esse molde que tem de CDAO Guiné-Bissau participando na criação nós não não vamos entrar na CDAO depois nós não participando nesse molde que ele está pronto a osso nós não participando nessa criação desde ato institucional de acordo de Lagos lá na 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 saída de mauritânia adesão de capoeiro tudo esse processo de Guiné-Bissau esteve dentro dentro de CDAO para nós organizações no na 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 rádio lá na na fala uma CDAO decidiu sim Guiné-Bissau CDAO decidiu sim Guiné-Bissau e parte de CDAO Guiné-Bissau estava lá que o CDAO ofereci missão para todo mundo e é importante também no CDAO para se comunicar de que reunião pós coisa de golpe e ofereci missão para Mali e ofereci missão para Guiné-Bissau e ofereci missão para Guiné-Bissau comunicado de Guiné-Bissau de presidente de transição de Guiné-Bissau e fala com e não afeta dialogar mas cada set nenhum tipo de missão dentro desse país de estabilização e ele inclusive e nascer no período de transição de 38 a 39 meses definido que em contas gerais ainda é mais ou menos 3 meses por aí de tempo de transição então o chelis é definido nega realmente presença de qualquer tipo de missão de estabilização portas abertas para diálogo mas qual tipo de estabilização e que tem necessidade e seria o que vai para ali foi a mesma coisa ali foi um golpe dentro de outro golpe seria o fala como é na baile eles não li botaram vinho mas nunca tem necessidade de vinho maile de países mais instável que a África tem a os cara fala nem da África ocidental nem de cedial maile de problemas que tem dentro do continente africano a os países chamados maile sequência de golpe militares terrorismo ali na saia uma série de problemas maile se não tem problema de só que tem maile para não pode ter um bocado de mas antes de 2017 seria o intervir na Gámbia é colocar o nome desse presidente na Gámbia como presidente república é fácil na Gámbia na Gámbia na Guiné Dichão é só tropa dentro da Guiné Dichão fala com ministro agora precisa a não leva em consideração algumas dimensões daquilo que é realidade contexto histórico de Gámbia Dichão mostrando já de com olha a não conseguiu por reza realmente a ninguém não encontrar em lugar de mundo que transforma aquilo que a nós não poderiam diminuir aquilo que foi a maior realização na maior pesadelo dentro de Gámbia Dichão que justamente na luta de libertação nacional conduzir para forças a o maior pesadelo dentro de Gámbia Dichão então que nós não temos de melhor que não consegui transformar realmente no maior burro de cabeça que nós não temos dentro de Gámbia Dichão na missão de estabilização dentro de Gámbia Dichão Nações Unidas terão gabinete de o miogubis na Gámbia Dichão que vai vir de 2000 e vai até 2020 ou 2021 que isso era se me produzir uma série de documentos que talvez não vá dar um olhar mas se não pega só estritamente nessa missão entre CDAO e Gámbia Dichão essa relação que não pode entender e preciso mandar de coisas esclarecidas nessas circunstâncias que a nossa não está nessa uma coisa também certa a nossa sempre não internacionalizamos o problema e que houve nenhum momento que a nossa não conseguimos resolver o problema é uma incapacidade de resolver o problema primeiro segundo é constante leva o problema para fora para nós que leva o problema para fora a maioria das vezes e eles já estão acabando para vir entender como nós estamos resolvendo o problema acordo com a crise exatamente é sério de coisas está acabando para complicar mas tem uma coisa importante a nós não é papel missões que estão para Guiné Dichau missões principalmente é comigo se primeira passagem na Guiné Dichau a nós nunca pude pegar contexto conturbado a nossa ignorar totalmente é comigo faz oito anos na Guiné Dichau não teve quatro eleições na fala legislativa presidencial que 2014 e 2019 e a nossa foi com oito anos na Guiné Dichau não conseguiu ter o primeiro presidente da república que mandou o mandato na Guiné Dichau talvez só sem mandato pode ter força de estabilização na Guiné Dichau se assim talvez a nós tudo não olha se quatro ou cinco anos de mandato por sete primeiros ministros e a nós não temos felicidade de olhar alguns órgãos judiciais não sendo cumpridos se não pega exemplo de Bacir já não onde aquilo nomeações do Bacir e acaba pacatado com a Béli que aconteceu com a Béli que aconteceu com a Béli com força de estabilização na Dichau e nunca teve nenhum tipo de alteração de ordem mas também não tem que mandar na final de Dichau ou em tempo definido após eleição é a missão que consegui garantir aquilo que podia ser se triunfo maior na missão que seja na última eleição presidencial talvez que ela seja um triunfo de missão de com se conseguisse estabilizar em passado de período de acordo na Supremo e conseguisse até final não pode falar como a senhora considerava a missão de forma relativamente Fernando quanto aquilo lá Fernando quanto aquilo cede algo falar se socorrer o presidente mas no entanto tornar poder ao PAGC e ganhar eleições legislativas aquele documento que sai lá mas quer dizer se socorrer inaugurar ainda quer dizer tem um negócio simbólico ainda e quer exigir se socorrer para tornar poder ao PAGC porque aquela construção da república está falando e quer como ninguém não inventa não quer dizer para mim e uma maldição cede ao que vacina e agora a mim me se perguntou Fernando já que está lá na circunstâncias qualquer unção de pode responder que é convencível de fato e um mal menor porque na circunstância que está lá mas o que a voz acha é dívida fácil para poder consolar pelo menos a que o que tem força mais pronto pode falar bom está mais à vontade muito embora não é bem ilegal mas então você lê e na circunstâncias dos males os males os males o melhor rápido até para acabar a repcínio e seguinte a nós não teve um sequência de partida de comib de de série de atos que talvez nas novas resoluções de comib não espera como pode ser talvez dissimilar aquilo na última missão que teve na missão de que vai garantir realmente segurança de instituições né aí nesse caso e também do próprio exercício de não por falar assim de imprensa né por saída de comigo e só nos últimos anos na que que não teve não teve um espancamento de um deputado na plena luz do dia né na que não teve um espancamento de jornalista não teve raptos não teve um sério não teve uns partidos proibido a realização Nando Fernandinho Rádio Capital está aqui a 400 ou 500 metros de de quartel general de comigo de assaltar a primeira vez na que mesmo avenida não primeiro dia mas é que nós tentamos mostrar ali forças de segurança na Guiné-Bichau é dano de sinais de que é capaz de garantir segurança a ninguém na Guiné-Bichau ninguém mesmo nem a presidenta da república nesse momento então retomada dessa força e óbvio que tem demanda de coisas que tem que esclarecer mas retomada de esforço se purificando algum tipo de garantia de como olha por exemplo figuras partidos e próprios rádios imprensas garantindo algum tipo de segurança é importante não ter a partir do momento também que tem força na Guiné-Bichau parte da responsabilidade do que é que não acontece na Guiné-Bichau não deixa de ser de nós e não ser de responsabilidade compartilhada quando o cara tem sentido e tem força de estabilização dentro do Guiné-Bichau e alguns atos que responsabilizados então é importante talvez nesse momento a nossa analisatura desse contexto e falarem como a depósito de reunião de chefes de estado de Ghani ainda tem mais promenores e tem recebido que em Guiné-Bichau que as forças cada tempo que eles iam ficar e falaram de 631 homens que não vai para a Guiné-Bichau então é preciso um monte de informações então ainda tem oportunidade de questionar de facilitar um documento oficial nesse momento que falaram de alguma olha e tem realmente essa presença na Guiné-Bichau confirmada por questionar órgãos competentes para nós não poder se vir realmente naquelas condições que a força permanece dentro de Guiné-Bichau e quem de fato tem a baixa segurada e se contra e falada de como olha militares de fato que estão envolvidos na golpe então quem que está envolvido na golpe atende novos forças que tem poder de investigação eles tem poder de garantir segurança apenas e quem que não vai ser segurado nesse momento e quanto tempo pertinente pois bem ainda que o Misty dá alguma observação ou o Misty para andar para o Fichar o que tu acha? não é só nada depois vou ter Fichar só vou fazer uma pequena observação é claro que se contra a bola vou ter criado estruturas ou vou ter abandonado estruturas de defesa vou ter sempre necessidade de socorrido e só vou cantar com poucaça na condições hora que vou ter condições de fazer e não ser sempre vulnerável ou porque perde o fogo ou porque água entra sempre vou ter medidas emergenciais que está acontecendo no Brasil que acabou por cima gente que mora nem em costas que tendo condições de fazer caso melhor nem que o poder público que tem atenção adequada é sempre vulnerável e precisa sempre de presença de serviços de emergência que é que está acontecendo aqui na missão suma não que estrutura não forças armadas na verdade o que eu falei não que estrutura não pode ter cometer um certo erro histórico suma não de estrutura estrutura armada suma não desestrutura não forças armadas suma a partir de 1980 visão personalista de Nino Vera acabou encampar forças armadas suma se braço de imposição de poder e depois forças armadas vem desloca para junta seguindo a suma de bric braque depois é bem cooptado para Kumbayala assim sucessivamente período em que forças armadas já na democracia teve um papel razoavelmente republicano em que pelo menos do ponto de vista de cooptação malamba caissanha e que coopta forças armadas muito pelo contrário e papel sempre do Kumbayal e Guintes que tem que trabalhar para fortalecimento da democracia mas tem que dar conta para sistema político guinense sucatear não forças armadas não forças armadas hoje sucateada simples assim não é que eu vou ter guerra concepção de guerra de 1960 70 e 80 e que adianta com da rosa da rosa o drone que pode sentar e na pibicopo de coca-cola em algum lugar do mundo e na monitoral e na bombardeal e na queima o cortês inteiro soca-cola tecnologia a bombardeal e na concepção de guerra meios e empregos na guerra também muda o que ele vai justificar ele vai justificar exatamente como não forças armadas abandonadas manga deles e cúmplices da situação de abandono outros e vítimas assim sempre que história então tem que mesmo que tapasse ser vítima e às vezes não omissão então leva também a condição exatamente de cúmplice ou de cumplicidade então orte vítima e sempre complacente e que até esboça em nenhum tipo de resistência como é que o Força Armada não existe como é que o Força Armada não toma poder político para não sentar na conversa a nossa submissão ao poder político mas não mistifica claro como não soberania na violada a não mas a propaganda tem a condição de garantir Forças Armadas tem que começar a partir de uma visão de que uma instituição permanente de Estado de Guiné enquanto Estado de Guiné existe ainda tem Forças Armadas clássica policia dos só elementos decorativos porque suruá está bem suruá está bem agora o Salão falou um dos momentos de ganho democrático acontecer durante estado de comit e que está errado essa visão e que está errado mantendo como ninguém e cada faz apologia a entrada a qualquer momento do Força Armada mas talvez não Forças Armadas é levado a um patamar onde cada precisa bem de fora e tem mais discussão não Forças Armadas parede conveniente vindo de tropas estrangeiras sabia que um chefe do Estado maior fala como povo de Guiné que merece banquilo mas Forças Armadas estrangeiras cada bem para defender o povo se não vai defender o povo para partir dos eleições para os candidatos não falam doutor desculpa só o que o BH não está falando tenho um bocado dúvida se a boa identidade de sanções para o Departamento dos Estados Unidos ou Nações Unidas militares não é que não é militares nem vai fazer agora onde é que ela vai agora para fazer com uma manutenção de paz Então sim a manutenção de paz a manutenção de paz dentro do território claro que contraditório a manutenção de paz a manutenção de paz não 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 anyway para manutenção de paz então pressupondo como ele portador também de mensagem de cultura de paz não agora então quando o houve algum ganho democrático ainda que modesto durante presença de Comib. De verdade, mas para a direita de sal, este programa é pouco bom para um território que mexe no país. E que estão apenas emergenciais. E Comib era para ser emergenciais e passando a ser uma necessidade constante. Agora, só para terminar, Armando Coman, já que porta arrombado, tem que não pôde transformar limão na limonada. Então, já que não dava limão, não fazia limonada. É garantir o funcionamento de instituições. Tem que me ser só força de manutenção de poder, mas sim força de manutenção de instituições e de garantia de equilíbrio na segurança de cidadãos de Guiné-Bissau. só assim, só assim, na minha maneira de julver, que pode minimizar efeitos deletérios de sua presença no nosso território. Não está de efeitos. Então, exatamente, se instituições de Estado puder funcionar, se contra exercício de atividade política fica, de fato, restabelecido, se contra liberdade de pensamento, independentemente de agradar alguns setores detentores de poder ou não, se contra é permitir funcionamento de sistema de justiça que toda vez de polícia e judiciária passam para o Ministério Público até Supremo Tribunal, se contra que elas funcionam, se contra é conseguir levar o Presidente da República, assim como o governo, para um centro democrático, sem presença de efeitos deletérios de sua presença e não ficar mitigado. Mas, seguintes, campo de base e soberania na vinda constante de suruás. E que é possível? E que é possível? E que tem um país que por considerado primeira característica de um país soberano e desse autodeterminação expressão desse autogestão. Sim. E garantia de independência exatamente por Forças Armadas. E o Presidente da República é um símbolo de unidade nacional e de equilíbrio institucional. Para que um poder ou uma instituição de Estado engoliu-luta. Se esses elementos mínimos observados para o CDAO e é um crítico do CDAO e passei incompetência em manga de viagem e tem tendo como soma também em manga de presidentes que são democratas ou democrata só por conveniência. Não entendo. Aquele que está falando sempre como democrata mas não muito. Não entendo. enquanto o CDAO está lá o CDAO não sabe o que é cedo. O CDAO são apenas estruturas para socorrer alguns amigos no poder e que de vez em quando ele pode ter algum tipo de elementos positivos que foi de dota instituição de Guiné-Bissau naquela oportunidade de um mínimo de capacidade de funcionamento e de garantir integridade física de agentes políticos. Doutor Noves só um minuto um minuto de que que doutor ordem na fala mais no programa que não fica tão quer dizer não gosta de obter aqui na parte sério muito mais de um minuto para fazer olha a minha crítica é sempre homens do país que estão alentando para fazer o golpe o que é que uma lenta crítica é isso o que é que uma lenta crítica é isso se é bom não tem uma razão que tem justificado a lenta para alterar a ordem que tem a partir de que momento o dívida que não tem que não tem uma coisa que pelo menos não resolveu um problema de lenta e não fazia de uma maneira não pode não é um comportamento de seda ou quase que mesmo é um comportamento que não não vai dar de seda ou de lenta mas a lenta só tomou decisão faz uma coisa sem que no fundo não vai para resolver o problema de base que tem não vai para ter problema de base não resolveu se bobar a ospa de lenta tem que estar levando nesse constante atrito se calhar precisa se é que isso é na condição de fazer se não tem que alargar mais o quadro de que o âmbito apenas de seda ou porque também seda ou está rodeado de um conjunto de problemas que em Cacibir como aqui na vida que é países tem países com situações mais crônicas do que a própria que são problemas de estrutura militar tem outros problemas de rebelião que preocupa ainda mais sem falar com uma série preocupa que não é maior que não é preocupa que não é que a minha cara fica satisfeita aí fica claro um cara fica satisfeito que ela nunca se na maio e houve pronunciamento da aprovação de alguma agenda permissão não tem que é na reunião sem envolver estrutura que está representando o povo de Guiné-Bissau a minha mantinha satisfação permanente independentemente de que meus ambientes tenham sucesso porque a partir do momento que nós tornamos o estado soberano e precisamos respeitar embora não tenha problemas mas não merecia um respeito para qualquer um não tem que envolver o problema que é nosso que é problema e que a mais interessa é o que interessar o nosso povo de Guiné-Bissau mas não não tem mas há receio que a gente tem de discutir e acusar o povo através de deputados que não tem no parlamento caro sei que pode existir na debate desse assunto para ter um debate mais aturado mais ponderado tem que definir toda a agenda de um país inclusive de militares embora eu tenho que envolvê-los e políticos tem que ter responsabilidade de definir e políticos mas que o dia que coisa acontece e que dá notícia como se dá onde se envia forças e um dia ou dois dias depois de caso 1 de fevereiro mas não está percebendo o que anunciaram que anunciaram quando o governo teve tempo de reunir para falar uma ministra que gosta de geros também nada a representar uma ministra de negócio estrangeiro quando teve tempo de participar um conselho ministro ele está aqui outro lado e disse que ela mandou uma Armando, eu não acho que eu passo o suficiente. Otna, eu passo um direto, onde é que eu analiso a participação nesse debate, parte dessa participação. Otna é encurralado num programa em que estava entre amigos e aliados ou parceiros. Enquanto Itacíntabaco, mesmo Dígitos falando o que é ministro Obí, ele era uma parte interessante do programa. A partir do momento que começou a apresentar visão de que ele estuda e compreende, ele estuda direito, ele é conhecedor de como atestados funcionam. O tanto que se fala inicial no primeiro vídeo, ele fala de autodeterminação de povo. Autodeterminação de povo, que faça com que Dine Bissau, no plano diplomático, vença Portugal, batalha na toda discussão das Nações Unidas. Ele é civil. Mas tudo é tempo que o Sedeu e o Padrinha, quem que ele apoia politicamente, partido que ele está revindo, inclusive o PRS e a PUP-PGV, para haver uma ITNS mistura, de que a linha que está dividida, a PUP-PGV e o PRS. E que até fica claro, uma linha que está misturada, onde é que não nos está afinal. E tem a base de apoio do PRS ou a PUP-PGV por exclusividade. Fica à toa que está na carga, que está de uma forma que a Nusquil não se não me diga. Mas o que que o ministro mostra aqui é assim? É, é... Otna Kufu demonstra sentimento de pertença étnica, não de pertença nacionalista. Como assim? É a defesa que faz isso. E, Fabi, uma instituição majoritariamente constituída por grupo de... grupo étnico de Otna, submetido a uma humilhação de tamanha que Otna Kufu foi suficiente para ir falar, não, amigo, não defendi legalidade lá na passagem. E é isso que o Fernando fala, e bom que eu não repeti, hoje é o homem de gente não assumir o poder e assumir de forma correta? Não. Há mais tudo, não debatir. Otna debatir simbolicamente. Como a Cotna é o mestre para o que está a representar o povo levado em conta? Se contra o que está a representar o povo e que ele que dá poderes ex-governo que não tem ex-presidente que não tem a boca pode mistecer o democrata suma que tem que falar agora há pouco e o democrata só de um lado, na hora que o mestido é a boca democrata, na hora que o que é o mestido é a boca democrata e a regra tem que deixar de lado. Então, Otna, nos momentos anteriores no debate, que está assim, está aqui esse mesmo que ele disse, que o ministro convencido de que, minha traidora preferida, ministra de negócios de envelope secreto, e rainha de leste, estava na reunião de conselho de ministro, já que tirotei o punça, mas na verdade não, e teve uma transferência de reunião de conselho de ministro que está a acontecer imperativamente quinta-feira, toda quinta-feira de mês que está a acontecer para a reunião de conselho de ministro. Eu resolvi levar para um outro dia que não tem nada a ver com quinta-feira e ela ministra de negócios de envelope secreto, que estava na Guiné, para uma atividade de reunião. Ou seja, e vai invadir para uma atividade de reunião extraordinária do CDL com uma proposta, com uma proposta naquele sentido, na homestia de tropas de acolhido, para ver como é uma tropa que consiga da segurança autoproclamada. Então, Otna nunca é bem depois do acontecimento e outra coisa que é grave não se fala para se segurar e falar que já teve consequência. Bom, se fiz a gente e se divide o processo legal, não é que ministro para não reforçar o artigo que está explica que é que divide o processo legal. Otna falou que já teve consequência. Será que tinha mais de cinquenta de índices e que é consequência de este roteio? Quer dizer, ainda seria uma consequência o oracal de Ricardo e concepção de si consequência. ou seja, quem queria segurar e que assegurar então... Não. Consequência teve de índices muri, identificado sem observar devido o processo legal, identificado sem permitir ter acesso a ser advogados, identificado sem permitir eles terem visita, de serem familiares, identificado o Ministério Público manda soltá-los e ordem superior e ordem superior na cadeira soltar. Se essa que é a consequência, que é que Otna sinta para analisar, Fabiá? Otna apontado dele. Ah, não se veja, ele contra a vinda de tropa estrangeira e rebati na fala na ele contra a forma. Uma mista do Kumarman, já que o que é de ser, como é que está falando ali na Barazes, cereja de bolo, que o último pitadinho de sal que está dando na comida para o sebi ali como o cabal, que açúcar, que um bocado que está faltando para o... Quer dizer, CDAO é garantir de uma afissão mandada, mas é garantir de governos que bate batido, manga de biás é um dos até colocações de 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 Sanka, né, que que rei 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 mami, né, que está na 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 que aproveita para fazer Fernando essa colocação, mas como é que será eu garantir Jomar finalizar seu mandato, mas que garantir o governo cabantar mandato para o Bia, Jomar bate o governo saclatado, entrar de outro na na discarne, hoje é bem sinteiro como é pire de força, que é que faça? Entrega o palácio da república, E o CDO estava lá. Hoje eu mando entregar o parácio da república. E o CDO se mandou como? Lei que vai poder definir a instituição do Estado do Guiné-Bissau que vai poder definir. Essa é a regra. Como é que o presidente da república tem que tomar posse? Essa é a regra. O CDO se mandou para a barba, que vai constituir uma outra Assembleia. Não tem nada a ver. O que a gente não concide? A forma que está funcionando para dar poder a quem quer lei. O CDO se mandou militares de palácio, soma tudo e agora estão falando, vai ocupar a instituição do Estado, que o CDO era a responsável de proteger enquanto está presente na Guiné-Bissau. Então o CDO tem uma condição moral de segura, qualquer que seja a solução de problema para a Guiné-Bissau. O Fabiá passa a ser parte do problema da Guiné-Bissau. O CDO é encantado. O CDO permitiu contencioso, puro, na tribunada. O CDO que conseguiu garantir segurança ao juiz. O Fabiá, o juiz está em tabarro, o que é impedido de entrar no Supremo Tribunal de Justiça de Guiné-Bissau, para não esquecer. O CDO estava ainda na Guiné-Bissau. Então se o CDO tem a receita à Europa, com o mandato definido, no último minuto do segundo tempo, é que conseguiu garantir. Se há oito anos efetivos, quer pegar recursos de povo de outro lado, na casa da Europa, da Europa que paga eles... Onde é que tem mais condição. E outra coisa. Que grave. E ora que não permitiu tropa de Senegal, fazer parte de missão do Canabá, ter algum papel na Guiné-Bissau. Conforme esqueceram... Conflito de interesse. Conflito de zona de exploração conjunta, de problemas nas fronteiras de casa mansa, de no folhe, de no cuco de cadu, de no panguete, de no badiqui, de no canja, de no batata, e de tudo. Então, nesse aspecto, o Caminho está a falar de... Não forças armadas revolucionárias de povo. É que tem boa memória deles de poder na independência. É que tem subtraído na felicidade, na alegria, tudo o que de bom que não pode ter. Até, inclusive, isso é próprio estatuto de ser valentia. Mas ainda é não forças armadas. Ah, mas não, não me serem sentimentalistas, não me serem... Não. Eu me critico, entendo que, inclusive, artigo de Antoneita Rosa Gomes, de que está textualizando e textualizando como a que forças armadas desvirtuam a democracia na Inebição. E não é que explicá-lo. Nino Copta Fortes Armadas, depois Cumbayalabim e Coptal, PRS mantém esse dinamismo do Copta Fortes Armadas, de facilitar uma instituição partidária, não de Estado de Inebição, é na fala, na fala de um dos membros do PRS, onde Aristílius Gomes, ministro de Inebição, primeiro-ministro, pedir reforço de parte de missão de CDO para poder segurar a eleição e falar claramente. Se reforçado, somente o único elemento de força de CDO na Inebição, naquela altura, ainda é considerado uma invasão, ainda é ser guerra declarada. e naquele mesmo momento o cartão de PRS criou um movimento de salvação e de Inebição, quando o desquisesse e fazia até passeata. Então, mas ainda não forças armadas. O periferio é continuar castigando, até dia que não consegui desvencilhar deles, de que não castigaram para ser negado. Armando, isso em humilhação a não forças armadas. E humilhação a cada um só de nós que se entalhe, que está castigado e o que não vai entrar no Senegal. Como é que está tratando? Como é que está tratando o que não vai estar em Senegal? Bom, essa é a posição enquanto filho de Quitério, que está revindo a sangue que dá armado para não ser ramos do mesmo tronco, folhas encassecidas do mesmo tronco, baseando, baseando na... Olhos da mesma luz. Baseando na boa explanação sucinta e muito, 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 muito bem na retira minha pergunta, porque em qualquer nada de positivo possede a força ser a negativa. Essa é a posição. Essa é a posição. Não, não, baseando naquilo lá, a mim é alguém muito, muito... Muito... Mas, mas é assim, que porra, tu muda por opinião? Só um bando. Fernando Pedro, já que você fez referência ao devido processo legal, para muita gente na Guiné, trata-se de uma miragem jurídica e não uma realidade de fato que é jurídica. Então, faça uma pequena leitura, queira fazê-lo sem dinheiro. artigo 42 de nossa Constituição. De nossa Constituição, exato. Artigo 42 de nossa Constituição, no inciso primeiro, ele fala o seguinte. O processo criminal assegurará todas as garantias de defesa. Dois, todo arguído se presume inocente até o trânsito em julgado da sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa. Três, o arguído tem direito a escolher defensor e a ser por ele assistido em todos os atos do processo, especificando a lei, os casos e as fases em que essa assistência é obrigatória. Quatro, a instrução é da competência do juiz, o qual pode, nos termos da lei, delegar noutras entidades a prática dos atos de instrução que não se prendam diretamente com os direitos fundamentais. Cinco, o processo criminal tem estrutura acusatória estando à audiência de julgamento e os atos de instrução que a lei determina subordinadas subordinadas ao princípio do contraditório. Seis, são nulas todas as provas obtidas mediante estruturas, caução, coação, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações. Esse é o artigo número 42 da Constituição da República. Então, Fernando Pedro, quando o Tribu fala ali, olha, olha, quem fala com um rapaz lá com uma e que teve consequências ato do primeiro de fevereiro. a minha reforça é só bolinha de pensamento. Se contra a CDAO também e ter emissão na Guiné, garantir devido processo legal, de que o artigo 42 da Constituição não é respeitado, de que não tem uma presunção de inocência, até que há uma condenação transitada em julgado, de que cidadão não tem direito inclusive de contestar imparcialidade ou parcialidade do juiz, de que cidadão não tem direito de ficar obrigado a produzir prova contra ele, de que nenhum tipo de confissão cara arrancada a partir de tortura, de que o juiz que na proferir decisão não tem liberdade de fascínio sim ameaça as integridades físicas ou de sua família ou as integridades morais e nesse também Armando Conté um dos elementos que podem minimizar efeitos danosos de presença de tropa estrangeira. Então o que certamente eu gosto de falar? Na 1991 recorri sempre a memória histórica na 1991 um dos motivos ainda que nenhuma opinião injustificada de nascimento de célula terrorista chamada Al-Qaeda e de Kuma rei da Arábia Saudita que na época era rei Fado tinha permitido que os Estados Unidos usassem o mar da Arábia e própria Arábia Saudita como espaço para alcançar Iraque através do ataque de janeiro de 1991 Bruno alegaram que a tropa estrangeira teria profanado os lugares sagrados para os muçulmanos já que os incrédulos teriam infiéis teriam transitado pelo território sagrado do Moamé deixando o fundamentalismo religioso à parte uma coisa eu devo dizer a presença de tropas estrangeiras no nosso país sem que seja da vontade legítima do nosso povo é sempre um ato de profanação a nossa soberania a nossa história e a memória coletiva construída a partir de uma luta árdua não há sombra de dúvida a maior profanação de uma soberania de um determinado país é a incursão pelo seu território de uma tropa estrangeira a partir do momento que temos corriqueiramente a presença de uma tropa incompetente do nível de cereal no nosso território é um atestado de que nós falhamos enquanto país na construção daquilo que é considerado o elemento basilar de qualquer estado ter a sua capacidade de defesa e ter a condição de vigiar as suas fronteiras e de garantia da ordem externa e interna nós afiltamos a memória daqueles que lutaram e consentiram sacrifícios imemoráveis pela independência daquele nosso pequeno território não há não há como a presença de tropa estrangeira nos agradar mas a vida é vida às vezes o pragmatismo se impõe é verdade que já estando na Guiné que pelo menos tragam algo que possamos apontar como de positivo do ponto de vista de equilíbrio das instituições de estado e também da garantia do exercício da cidadania ainda que de forma que nós sabemos rudimentar e sem grande expressão CDAO é um mal como o Fernando disse passou a ser parte do nosso problema porque o Senegal não devia compor aquelas forças por simples motivos eles têm um território que está em conflito desde 1980 nunca teve capacidade apesar do patrocínio da França de conseguir superar aquele diferente eles não têm muito o que nos ensinar a democracia senegalese que eu conheço muito bem ela vem da intransigência e do acordo que que o Senghor assinou com a França na época de De Gaulle pela ocasião da independência daquele país quando falhou o projeto de unificação do Senegal ao Marinho então meus amigos uma coisa como guinense me faz sentir uma dor imensurável eu como dezenas de milhares de guinientes tiveram seus familiares que tombaram na luta ou pura e simplesmente ou pura e simplesmente fizeram parte da luta o que eu quero dizer com isso não há nenhum país no mundo que possa vir a ter sucesso em vários campos da vida sem que seja protagonista da sua própria história como dizia o nosso líder imortal Andando com suas próprias pernas e guiadas pela sua própria cabeça os guinenses não podem renunciar ao direito de ser livre ele mesmo dizia isso o nosso povo nunca abolirá sua vontade de ser livre a omissão criminosa do parlamento a omissão criminosa dos políticos em geral e alguns mesmo que não se omitam fazem declarações tímidas a omissão de pessoas que de uma forma ou outra podem influenciar a tomada de decisão da Guiné faz com que sejamos vistos ao olho no mundo como os que renunciaram a sua soberania não é por acaso que um pouco antes da morte do 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 de Gabão ou então presidente de Gabão Marobongo dizia M. President President a coup de temps cours em Guiné e em esse momento não é possível nós vamos continuar nossa reunião porque a coup de tempo em Guiné e todos os dias é como a fete sim não é possível não é possível arrumir nossa reunião ou seja e quando eu paro a reunião para ver a Guiné Missão isso é um menino que está na folga ah na folga na folga desde que me na folga nunca está assim e está contra a mentira e faz e faz e faz e faz e faz acontece dia 1 de abril dia de conta mentira então esse não é drama esse não é drama a gente não tem uma Constituição que está garantida devido o processo legal mas a Guiné Missão continua sendo em miragem e continua sendo letra morta ninguém catatou corpo prático aqui letra mas processo bonito mas o que gente está soltando é pura na poto ora que milícias da armada estão raptando agora nem no tempo de Tuga nem no tempo de Tuga e bom para a gente se ver milícias catatou raptando tudo que raptaram na Guiné que tempo incidiu certamente o Comã nunca Forças Armadas de Portugal e era exatamente o serviço de PDG até a própria Forças Armadas é um código de conduta então então nunca nunca pode conviver e naturalizar violência a que não povo submetido na violação elementar desses direitos não 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 mas instituição está amordaçada Fernando 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 e e para perguntar que importante e que é possível gente que ilegal exerce ter comportamento de legalidade mas se uma estadia é legitimada de alguma forma pelo menos vai tentar minimizar efeito negativo de ser chegada por dentro mas aquilo é que ela passa para que agora? que ela passa para alguns sentimentos também que a politica é uma guineense o povo não sofre que ela também passa para a pressão desses parceiros internacionais que estão sustententes que ela passa também para ser apoiadores que fica sistematicamente em apoio eles mesmo que ela trair o próprio pensamento que nortear apoio de que são apoiadores manda alguém que apoia alguém apoiar até de boa fé e que tudo alguém que apoia na cabalidade mas nós é também de falar não vou apoiar nós não temos condições de que apoia é alguém que merece bom apoio não dê apoio a quem não poderá se criticar não apoio senão não garantindo como é apoio e subservência fica junto com apoio apoio não terá um elemento autônomo de decidir subservência não 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 terá elementos subjetivos que está garantindo a faculdade de apoiar ou não ou não pois é então doutor não pensa que uma noite ganha quase quase na final do nosso programa três horas nunca não 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 cumprir aquilo que perda que não perdeu aqui semana passada não compensado doutor nando fernandinho um ponto também é minimizar danos que se esteja feito ou erros cometidos ilegalidade ou irregularidade que se fizeram que preferir para a gente fazer para não poder falar bom dito que tem chegaram fizeram isso pera falar um coisa a mim é alguém que está atenta pauta em minha vida diante de uma dimensão de legalidade tão grande e acha com uma experiência realmente dentro do serviço público que está permitindo e que abre nenhum outro tipo de brecha para esse tipo de situação certo uma vez que a nós diz no início importante não reafirmar como olha se o governo na Guiné-gui-Jau é uma maneira convencional e falado o CDAO pui olha tudo bem não nos reconheceu lá e tal mas o governo tinha que voltar à legalidade não sai na tanta pesquisa para um que comunicado de como esse doutor é capaz de ter na rádio lá apesar de todos os pesados e o CDAO faz uma reunião dia 4 dia 3 logo de fevereiro naquele comunicado era sobre questão de golpe então foi muito em cima a relação a que aconteceu na Guiné-gui-Jau então a nós nunca pude pedir para militares resolver esse problema de invasão ou não o CDAO não pude pular competir militares fácil a boca pude corrigir um mal com outro mal sabe o que é na cabeça de militares de como eles realmente é por intervir para tirar agentes que podiam entrar ou invasores na Guiné-gui-Jau eles realmente eram acreditando nessa hora que acreditaram nessa hora que esses bimbaia amanhã eram qualquer tipo de pensamento eles falam tira outro tira e esse que manda a nós no problema maior é justamente não precisa delimitar tal que poderes constitucionais de não forças armadas e não precisa enquadrar eles dentro de linhas constitucionais debate político tem que ignora e tira forças armadas de qualquer tipo de palpite e qualquer tipo de coagitação forças armadas Fernando Pedro Lei Constituição de República e repetiram pelo menos uns 3 dias nesses artigos de como militar nativo está por exercer nenhum tipo de atividade e repetiram pelo menos uns 3 dias lá dentro de para deixar explícito de como militar e submisso inclusive a governo e como tem duas vezes ministro de educação irresponsável do planejamento do orçamento de execução de tudo aquilo que forças armadas forças armadas e que a soberana ele quer produzir o suficiente para ele manter se a cabeça se produção se manutenção está bem do orçamento destinado no orçamento geral do estado que está saindo do ministério de defesa não segundo momento não segundo momento constituição falar de comando presidente da república e comandante em chefe o que é que é importante não ter de comando e ter um civil um civil para colocar dentro apesar de existir realmente um chefe dentro de espectro militar mas tem também um civil dentro desse outro espectro forças armadas isso é um debate que inclusive está em ocorrer na brasil de como a força moderadora ele quer por vir intervir em nenhum tipo de circunstância então forças armadas tem que estar dentro do quartel tem que cumprir essa missão constitucional de hora que ele é acionado ele tem a missão de hora que é acionado tanto quanto que fala como ele tem o poder de polícia hora que é acionado e que é como não vai chegar e não vai por vir hora que é acionado esse é o primeiro ponto que ele não tem que superar segundo ponto mas o Manu na Grêmia não precisa chegar no momento que não tem que entender algumas circunstâncias aqui é o papel do CDAO de Zé Marvaz do governo cai e subir inclusive Sanka questionar para ver que ele quer delimitar o governo exemplo como mostrar ele como tudo que incure na matéria de governo de queda de governo e foi um braço de ferro político entre o presidente da república assembleia e o tribunal que acontece então é na aspecto você é chegava ou você é comigo falando o Banan da Guiné de Jacumar Jomar fica por e bate o governo ela estava errada ela estava errada poder competir é comigo estar na Guiné é contra presidente aquilo que competência é comigo instituições funcionam como aqueles é garantir instituições que funcionam na Guiné de Jacumar e o tchau o tchau presidente cai supremo emitir documento e falar como olha é uma ação desse terceiro vice-presidente do partido inconstitucional e acatado para o presidente da república dito isto a ministra fala de como a mim e a favor a intervenção de CDAO na Guiné de Jacumar se o Puntan não falou como não se o Puntan sim ou não não respondeu não mas a nossa não está parando uma situação de que a nossa guinense não está bem ali não criticar tomada de posse do governo e tudo mais que a cara não fosse de concreto nada não debatir o governo na nossa em realidade e tem agentes que estão a nossa acreditar como o governo realmente e passam em a dimensão de discutir o negócio se contra o governo e que o governo não é legal e esse que é o problema então não está nesta que diz que se não está para lembrar a nossa notificação não cai a nossa não precisa resgatar um debate não precisa entender o problema de nós e a nossa não precisa responsabilizar um outro 10 20 30 anos quem que sai a osso amanhã no governo precisa de responsabilizar esse é o primeiro ponto que a nossa não tem que tirar e tem dois aspectos legais nesse momento dessa chegada de força caminha em análise para o mérito mas pode vir uma força que realmente pode vir garantindo de novo volta de funcionalidade de instituições inclusive da própria Assembleia Nacional Popular de imprensa e tudo mais e tem um outro aspecto que o mangro de indicação talvez não leva em consideração o que mais pior que o aspecto de como tem um projeto de revisão constitucional em andamento que tem dois projetos de revisão constitucional em andamento se a nós não terem força de forma indesejada naquela edição não poderem obrigar fazer uma revisão constitucional de forma pressionada que eu pude passar na Assembleia e a nós não pude me entender o problema então a mim ela me mandou falar se alguém puder entender de alguma forma ou não e que a dimensão de estar de acordo está gastar de acordo e procuramos solução diante do que está na Constituição no último tempo poder adiantar o debate ou criticar a situação e a nós não conseguir realmente ir com a dimensão de uma saída concreta tropas de Série Aouca que estão na Guiné-de-Sau e Canabã na Guiné-de-Sau tropas estão dentro de Guiné-de-Sau tropas estão dentro de Guiné-de-Sau e contrário de uma tropa está na Guiné-de-Sau é por que tira tudo é por que acaba tira ainda e a nós não está se venindo para os menores e é o que mandam falar a Assembleia mesmo que tardiu mesmo que tardiu que tem nenhuma oportunidade de emitir um questionamento à presidência da república para ver o que é que passe nesse momento e de como aqui não tem a ciência de tudo essa situação de presidência da república e que nenhum governo porta-voz do governo não quer se esclarecer realmente nenhum tipo de informação basicamente confirmar como tem a presença de força na Guiné-de-Sau que conta quanto tempo que ela fica e Kim e Baquita conta o detalhe então presidência da república presente de viagem lá fora e ele fala como olha realmente tem forças de Senea ou então com certeza ele é comunicado para se pares e importante a nós não tiverem um outro último ponto nessa situação essa instância que a nós não tem enquanto Guiné-se de denunciar o problema de pedir ajuda lá fora de baixo tudo uma hora está atendido só que está atendido de maneira canonomista quem ainda financia comigo na União Europeia é canonomista quero se chegar contigo da Hernando com o Fernando muito obrigado muito obrigado e até amanhã se Deus quiser sempre que necessário no BEMAS não a palavra é que é vinculativo não profissionais que estavam ali panelistas que não só não vinham a opinião e não a opinião é que é vinculativo não a nossa não está preocupada com o CUSA vindo de tropas estrangeiras e que há nenhum crime mais e carece de legalidade é aquela na que não vim para mim explorar não tenho certeza como vou ganhar um CUSA e não espera boa opinião bom feedback um feedback positivo crítica sim muita crítica necessária não é? estar ali contra ninguém não é? não é? não é? CEDEAL também falavam como talvez se bem banal com a agenda não tem não tem quando nós trabalhamos entre Peterborough quando nós trabalhamos aqui eu agora acabamos agora não falamos como é isso não é? 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 e a nós não vim só para empatria de de presença de tropas que é uma coisa que é uma coisa muito estranha porque depois de tudo vira-se uma olhada nesse carro que é um nome especialista doutor daqui doutor Nando o Fernando saia minha sobrinho que aqui é para a Peá e te dá muita revolta senhoras e senhores te dá muita revolta e vira um país nunca se como é que não podia considerar e que nunca gostaria de fazer aquilo porque esse país custa sacrifício 11 anos de luta e não só depois de luta também esse camarada mata camarada até que não chega até que não chega no Laos não teve maiores eleições melhores eleições em 2014 e ganha um partido mas e chama tudo aquilo dos partidos e fala você vê que não fazia um governo de unidade nacional e tem até alguém que nunca teve quer dizer que até nem em parlamento se é do Carolina Pires se fala na base é do ministro porque que ela leva o trabalho bom entender terceiro dia como ministra bem mais é carrega um turneca olha e vai e fala não vai para para pedir dinheiro na Bruxelas não tem que dizer essa segunda apresentação é deles três dias mais dinheiro que é precisar que dia tudo bandeira da União Europeia pudo na meia haste e que deve só pudo no riba da embaixadora da Angola que estava na punta domingos vou fazer noção de canto com o bolado nem momento canto com o bolado vou fazer minha noção de canto com o bolado e falar de barra grande mas que coisa chegava aí confusão 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 é um outro golpe golpe de estado e depois que perigo não passei tempo ali e desinformação nós estamos numa guerra atenção nós estamos numa guerra nós estamos numa guerra de relações públicas bom e que que ela passa na Rússia Ucrânia hoje um dia que de Guiné é muito mais perigo ainda porque responsabilidade que tem a contabilidade que tem alguém está papiou alguém está papiou alguém está papiou com toda a certeza um canto responsabilizado e esse tem que acabar porque ele que te ensina guerras de 7 de junho ele que te ensina o caso de 7 de outubro ele que te ensina o morte de Marlançanha ele que te ensina o morte até de Cabral falam falam Ramos outro falam de Ascom mas se contra fofoca e era uma empresa Guiné-Bissau não estava num país do primeiro mundo porque na Guiné-Catacabal e depois também ele contava a verdade aquilo aqui é o problema aquilo aqui mais triste não estou a gente que a nós a nós quanto jovem a gente o velho suma no ídolo não fala uau com grande mistério se matava falando que eles desapontaram completamente completamente eles apontaram na base de barriga 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 porque quer que está papia quer que está papia e depois quer dizer mais engraçado é muda de uma maneira de tal maneira e cada história de como não são babaca muda não e tem coisas que puder mudar não o cadê muda aquela muda porque o muda 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 o cadê muda está lá o que que o que que o sobre o que de petróleo e conflito de casa mas o tem aqui mesmo o que aconteceu o que aconteceu o Fernando Gomes Fernando Gomes fundador de liga guineense de direitos humanos com esse documento de selkita né que ela trabalha na Moçambique na São Tomé que ela tem referência seu trabalho direitos humanos lá na São Tomé com Moçambique que documento de Fernando Gomes com Minaporte mas é bem legal poder entender fácil torta e direta não aprende tal fulano buscar captura internacional quer dizer tanta coisa que eu entendi e depois ouvimos falar com uma questões familiares questões pessoais imediatamente o nomeado mais do outro lado que 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 não passa na Guiné aquilo que latino fala covadis de debição que que não passa na Guiné a mim fazia uma pergunta ali aos panelistas de fato o que que esperava de como respondia não não está contente de que armar depois ouve tudo que não não é retranha com essa porque para mim não está falando bom está já está é bem é bem é bem é bem já mas será que a Guiné precisa ter mais problemas do que Marquimali porquê não faz Costa de Marfim Guiné Conacre até Gámbia Senegal em si Senegal na Gereia 44 anos 43 anos na Gereia o espaço pequenino você oculta na força ora como tem razão oculta na razão o também tem limite oculta na razão que também de nada que espaço de casa mais é precisar de um diálogo para conversar e que diálogo passa para aqui para para próprio colonizador para conversar eu falei como é esse que passa ali é que não decidi a mim bem na AIA que é na Ciudad Direito 2002 dia 2 de fevereiro 2002 frio se manca se pequeno não 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 um documento é até era bem banal de mim vai ser um problema com o Senegal fala como não daram 15% o Senegal daram 85% que tempo a internet já tem aliás tem mas internet era escasso não tem barba sem folha eram cerca de 64 papéis que eram Panjubi que aconteceu que dia Senegal falaram como ganha primeiro que sacame nota fica revoltado e número de gente que estão na Guiné-Bissau que vai para aqui o Senegal e número também de gente que vai de Senegal Senegal teneva 29 elementos entre os quais portugueses especialistas de mar Senegal tinha lá e tinha uma secção de universidade de solvórdia de direitos de mar ou direitos de terra da universidade de solvórdia que lá tudo é lugar dela e não tem embaixador fali secretário cacera aqui cinco pessoas só ainda por cima que Pedro refisca esse vídeo que acontece naquilo que não apanha 15% que acontece não delegação que está mandado quando chega no hotel é todas as mulheres estão abandonando tudo que você vai e está com mulheres aquelas eram aparentemente prostitutas estavam hotéis internacionais que estavam mandando lá mas aquelas eram polícias senegalesas preparadas para cada dia que entra no hotel e não gente está mudando documentos e nem pessoal está vindo com documentos todos feitos aqui porque tinha uma ser que não vai para tribunal é algo que seja direito dois dias terceiro dia tribunal fala não esse que bota ali esse que não passa aqui é de acordo com o que Pedro Fosca fala então ora que o boyam forças de qualquer parte do mundo a minha cantina para ver que 11 anos de sacrifício combatentes de liberdade de pátria forças armadas revolucionárias do povo o confrontar sul-africanos aquele famoso búfalo aquele está chegando naquele lado na Namíbia para quase que é saca com não militares na cuito com a navale um sul-africano escreve livro como é normal como cubanos ou guineenses que que fazê-los aqui que incrível na cuito com a navale na Angola que elas compõem quem já sai riba mais para Namíbia por que elas vão para então tinha até passei na que é quanta voz vai é na gás só trem é que é normal é normal até sentir pena mal ou como forças armadas fica assim ninguém fala para a guerra não 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 mas pelo menos vou para pepanobe porque quem cala consente é história de ficar calado e está dando uma perceção muito diferente por quando a papia nem menino se cala nem está doente não 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 aconteceu na Guiné afinal papia de que forças tem que levar na Guiné para depois agora que vem discutido lá a minha fala e tem uma coisa que me conta em cana em cana não sei sobre aquela de a minha nunca em cana não vinha me armando na acusa ou na crítica presidente de república ministros secretário de estados jamais nunca porque dia 10 de março 2019 a minha irmã do contem bamba a vota aqui com vota nele e deputado nunca vota ministro nunca vota presidente nunca vota secretário de estado então que gente que me solha a alça um dia na de fim e que gente que vai falar não peraí não bate mão na mesa alguém ensina a morrer na morona de ação como andar eleições que não vem próximo ano eleições que não vem próximo ano senhoras e senhores cara pequenino cara que quem tem preparado cada um só de nós que não julguem a causa de a nossa mortura e nem se pensa que nem se tem recolhação nem se está observando a rosa fala como pensa desde hoje que deputado que falava naquela altura e que que não faz negócio dele que sai ele canto biás que vai canto biás e essa é que é de agora atenção me se or na papia para não encontrei gente não 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 2016 2015 vai jiu nunca vai jiu nunca pude então jiu ontem fala é calo bonito agora de pera não vai nega olha não prepara para ir para quinará para fazer um trabalho voluntário na quinará mas fala como mar caceta nunca pude mar caceta porque mar está agitado mas aqui agora não tem boa determinação fala não 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 tem que veja de águas nunca sei como vindo não fala como é como pode bailar fala não e bota também está bem que se que está não olha polícias na bailar pedem polícias do leia ele vindo e a mí a mí tradicionalista por contigo não cão por mero que sabe chefe de tabanca ou alguém mais grande de tabanca vai falar mantém vai falar chefe díu lhe fora lhe o costan na missão bonito fantástico bonito tem que caça antigo todo e fala uau tá ficando imagina cara que não vai díu e deve ser uma coisa bonita né nossa ilha né bonita mas irmãos nunca nunca olha tamanha pobreza e abandonos uma que é como a energia nem a tabanca de olá sato menos em quilômetro de visão e água de bibi tá buscado na laitice de visão e água de bibi de tio tá buscado pbq fonte que está lá e beijo 80% de estudantes naquela altura também não pensou na trabalho regulou papel que me to que chora e falando com deputados o deputado dedica ele nunca mais a pele nunca mais e a e a barra vai para assentar na assembleia nacional popular e balbe no debate e e e e fica estranho 9 quinquene interpelava interpelação e o ministro não vou não fazer pergunta quem era ministro de recursos naturais que o falcido daniel gomes mas aqui tem papel sobre água sobre minério sobre água e parece um deputado o fala camarada ministro e chama-se nome sebrano que chama-se deputado e chama-se deputada aí camarada ministro obrigado de um sonaco de repente que compensa peraí 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 um olhar que nota que não é afinal e deputada de pgc de tio e padrido na sonaco sem dúvidas e dá um constranação e dá um como como pode falar não fica tão revoltado mas peraí e algo catena tio agora eu vejo o papel de tio e algo que é nacional peraí intervalo vai conversar aqui a apresentá-la aqui a mostrar até vídeo de regula na papel exceção da assembleia está passando rádios nacionais mulher imaginau como aqui homem garante chefe da banca nobe quando fala ministro como diago tem na banca mas tem tio que vota na boca e eram três dintes três deputados de tio tinha brema camarão deles naquela altura estava na pgc falecido idelfrides ou é outro senhor ali em camisete uma senhora negócio então a ventaja errada porque não ataca governantes governantes estão lá e por lá a menina banca tudo que não aconteceu lá deputado que tem que vai lá porque é ele que não manda a menina tem direito de o ministro malo o papel de ministro não não deputado que vota nele deputado que vota nele e deputado que tem que contra a menina entrevista um deputado que gosta de deputado durante campanha e cumpre o que é que falei na face e falando armando se enganha na ten um escritório na natabanca e ten agora na canchungo ten o sól ten esse escritório que lhe permitindo falar como se enganha na contou se enganha na ten escritório na canchungo para gente que mora nela na Londres mistió onca mistió onca cacibiu tudo quinta feira de seis horas a oito horas de noite minha deputada está lá sentada não está chegando subi chegando para pegar ou tendo problemas de mandar buscar menino na Guiné ou fazer um discriminação que lá que trabalha que deputada tudo quinta feira assim que está seles tudo mas no 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 que né no no que né no faz tudo tá vantelé mané cagín to vantelé tá tá O que é isso? 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 O que é isso?